a Deus por esta oportunidade e Deus colocou este texto no meu coração e até eu fiquei procurando aqui no celular versículos que não confrontasse tanto aquilo que Deus colocou no meu coração, a gente quando estudamos a Bíblia e vamos começar a estudar a Bíblia e ver o Evangelho, a mensagem de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós vamos ver que Jesus começa ensinando, principalmente aqui, que é o Sermão do Monte, capítulo 5, vai descorrendo até o 6, até o 10, onde Jesus está dando orientações acerca de um novo padrão, um novo Evangelho, com o intuito, na verdade, de tirar o povo daquela escravidão que os seguia, é bem verdade que o povo, o que tange ao povo judeu, aguardava um Jesus ou um Messias que viria tirar eles daquela opressão de Roma, mas Jesus ele vem trazer um Evangelho, uma palavra, uma boa nova, uma boa nova, aonde o propósito da sua mensagem era, na verdade, cuidar da alma do ser humano, principalmente ao povo de Israel. É tão verdade isso que ele diz que ele veio a, primeiro, às ovelhas de Israel. Mas o interessante desses, no Evangelho de Jesus Cristo, meus irmãos, é que Jesus, ele sempre, nos seus ensinamentos, tanto cuidando do homem, como princípio, e também no sentido material, e também no sentido espiritual, Jesus, ele trata o homem em todas as esferas. E o Evangelho de Jesus Cristo, e Jesus, na sua pauta, a forma que ele é expressado, Jesus sempre deixou claro que o Evangelho de Jesus se resumia em duas vertentes. Jesus fala do céu, e Jesus também fala do inferno. Jesus fala de um lugar para estar com ele, eternamente, mas também fala de um lugar aonde estarão longe, separadamente dele. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Jesus, ele faz questão de mostrar qual é a proposta do Evangelho, ou o final de tudo isso. Embora a gente veja que o Evangelho de Jesus Cristo consiste também no Reino de Deus, um Reino aonde, através do tempo, ele vai grandear pessoas para isso. Mas Jesus, ele deixa claro a sua proposta. Jesus aponta para o final das coisas. E o interessante do Evangelho de Jesus, é que Jesus deixa o homem, o ouvinte desse Evangelho, por si só escolher, aonde ele quer passar. Ou ele vai estar com Jesus, numa vida eterna, ou ele vai estar num lugar separado de Deus para toda a eternidade. E eu procurei um versículo menos agravante, para introduzir aquilo que Deus colocou no meu coração. E a gente vê que Jesus, ele deixa com uma condicional. Jesus, ele entrai pela porta estreita, porque largue a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Jesus, ele coloca diante dos seus ouvintes, diante daqueles que ouviram o Evangelho. E como igreja do Senhor nos nossos dias, uma opção de escolha. Nós temos como definir para onde nós iremos, para onde nós queremos passar a nossa eternidade. Eu quero chegar numa realidade, irmãos, que Jesus, ele veio pregar para nós. O céu, o cristão, ele é convidado por Jesus. E através do seu sacrifício, ele ratifica o caminho que conduz o homem, através da sua escolha, ao lugar aonde vai estar com ele para toda a eternidade. Todavia, Jesus também deixa claro aos seus ouvintes, que existe também um lugar. que, dependendo da minha escolha, ou dependendo da minha decisão, eu posso estar também, de uma forma eterna, longe de Deus. Então, eu quero trazer aqui o Evangelho, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, aonde Jesus nos mostra, de fato, essa realidade. Por que eu estou com cautela em expressar essas palavras? Porque a gente vê que hoje existe um Evangelho que não é o Evangelho de Jesus Cristo. São pseudos Evangelhos. Pseudos vem da palavra falsa. Pessoas que pregam o Evangelho, que até usam a Bíblia, até usam o nome de Jesus, até falam de Deus, até falam de Espírito Santo. Mas não é aquilo que Jesus ensinou. Jesus, ele quer credenciar o homem. Nele, há uma eternidade com Deus. Todavia, Jesus também coloca, diante do homem, a questão de, se eu não escolher Jesus, eu tenho um lugar aonde eu vou passar, separadamente de Deus. E eu quero trazer nessa noite, uma palavra, que irá fazer a gente refletir acerca da nossa condição. Pastor, mas é um culto para crente. Mas nós, crentes, também precisamos, dia a dia, carregar a nossa cruz. Ora, se não fosse assim, Jesus não tinha dito. Olha, cada dia você pegue a sua cruz e siga-me. Alguém ensina e prega que, se necessário fosse, nós devíamos aceitar a Jesus todos os dias. E é uma verdade no nosso cotidiano. É uma verdade no meu coração. Eu preciso, dia a dia, de fato, aceitar ao Senhor Jesus Cristo, porque eu estou ratificando no Senhor a minha escolha de servir a Ele e até um dia encontrar com Ele nas nuvens do céu. E quando eu encontrar com Ele nas nuvens do céu, a Bíblia diz que tem um céu pro lado de dentro. Que, às vezes, Paulo diz que os nossos olhos não viram, os nossos ouvintes também não ouviram, mas é reservado para aqueles que crer e esperam em Deus. A proposta de Jesus é credenciar o homem a uma eternidade com Deus. Mas Jesus também deixa claro que existe um lugar que é um lugar aonde o homem, a mulher, que não toma a escolha ou não decide certo, ele pode passar a eternidade longe de Deus. Qual é o nome desse lugar, pastor? O nome desse lugar é descrito na Bíblia como o inferno. Todavia, alguém prega, mas o inferno existe mesmo? Alguém prega, mas o inferno é o Estado. Mas eu vim aqui hoje, nesta noite, e eu estava lutando com Deus aqui, vira pra cá, vira pra lá, pra tentar pregar outra mensagem. Mas Deus colocou no meu coração. O inferno, meus irmãos, é um lugar real. É um lugar que Deus projetou, não para o homem. Deus projetou, segundo o próprio Jesus Cristo disse, para o diabo e seus anjos. Mas por investida do satanás, onde o homem vem a pecar, o homem também que não aceita Jesus como seu salvador, ou não reconhece o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, também é sentenciado a esse lugar de separação eterna de Deus. E a gente, então, eu quero falar nesta noite, uma mensagem, uma realidade chocante. Porque esse lugar de separação, ele é um lugar que existe. É um lugar que agora está super lotado. É um lugar que agora nós temos a oportunidade de estar aqui, adorando ao Senhor, bem-dizendo ao Senhor, vendo os irmãos, dando glória a Deus. Ainda não é o céu, mas aqui, através do Espírito Santo, nós podemos sentir a presença de Deus em nós. Aqui eu glorifico, aqui eu exalto, aqui eu canto louvores, aqui eu falo em mistério com o Senhor, aqui é renovada a minha esperança, aqui é renovada a minha fé, aqui eu posso sentir o calor do Espírito Santo, aqui eu testemunho, aqui eu glorifico, aqui eu tenho comunhão com os irmãos, aqui Deus fala, aqui Deus vê, aqui Deus ouve, aqui Deus trabalha, aqui Deus anda. Enquanto nós estamos na terra, nós desfrutamos desta presença. Eu sei que tem um lugar melhor, mas Jesus disse, mandou o Espírito Santo para que a gente fosse acostumado com o céu. É por isso que existe o Espírito Santo no meio da igreja. O Espírito Santo, Jesus disse, eu vou para o Pai, mas vou rogar ao Pai, e Ele vai mandar o Consolador. Sabe para quê? O Consolador virá, e vos fará lembrar dessas coisas que eu tenho falado. Jesus disse para os discípulos, que eles não eram óvulos. Jesus disse para os discípulos, que eles eram chamados. Jesus disse para os discípulos, que eles eram ovelhas. O Espírito Santo veio ao seio da igreja, ao nosso contexto de hoje, dizer que nós temos uma esperança de eternidade. Essa esperança que está no meu e no teu coração, não é a igreja, você não é que pode dar, não é o pastor que dá, quem dá é o Espírito Santo, que habita dentro de você. E através desta graça, hoje Ele te trouxe aqui, dizendo, vai para o templo adorar. E aqui você chegou, e você crê que Jesus salva nessa noite, você crê que Jesus cura, você crê que Jesus pode fazer uma mudança radical. Sabe o que é isso? É a presença de Deus em nosso meio. É a presença do Espírito Santo. E aqui nós estamos dentro do trono de um reino espiritual. Só que em contrapartida disso, nesse lugar, tem muita gente, Nesse lugar, que Deus criou, para o diabo e seus anjos, muitos homens estão sendo sentenciados, à separação eterna de Deus. Tem alguém que prega por aí, que o inferno é aqui mesmo. Tem alguém que ensina por aí, que quando a pessoa morre sem Deus, ela vai tirar um cochilo, um sono da alma. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, Jesus deixa claro, que a realidade do inferno existe. E tem muita gente lá agora, que estão lá nesse lugar, que a Bíblia chama na Bíblia de Hades, que traduzindo é, lugar de tormento. Em outra tradução fala Seol, lugar de tribulação. Em outra tradução fala de Tártaro, lugar aonde range os dentes. Então Jesus, através da Bíblia, e através do Espírito Santo, mostra uma realidade, a realidade daqueles que, enquanto tem uma oportunidade, não decidem servir a Deus de verdade. e por alguma infelicidade da vida, esta pessoa vai para esse lugar. E quando chega lá, paz, mil senhores e senhoras. A Bíblia mostra que lá, é o lugar de plena consciência. Lucas, capítulo 16, versículo 24. Jesus está contando a parábola do Rick e do Lázaro. Alguém pensa que morrendo sem Deus, acabou? Pelo contrário, vai para o lugar, o lugar chamado Hades, o lugar de tormento. E ali, a pessoa chega em plena consciência. Ou seja, aquilo que ele viveu, até exatamente o momento da sua morte, ele vai em plenas faculdades mentais. Lá ele lembra da mãe, lá ele lembra do pai, lá ele lembra do pastor que pregava para ele, lá ele lembra do irmão que chamava o pai para a igreja, lá ele lembra, ele sente, lá ele está consciente de tudo. Até o dia da sua partida, tudo para ele fica registrado na sua mente. Por quê? Porque ali, ele começa a refletir. Vim, o céu, o Senhor. Mas está na Bíblia isso, pastor? Está na Bíblia. A Bíblia diz que morre o Lázaro, e morre o Rico. Aí os dois vão para a eternidade. Só que um vai para o seio de Abraão, e outro vai para o Hades. E a Bíblia diz que lá no Hades, o Rico olha e vê Lázaro, no seio de Abraão. E aí ele pergunta, ei, primeiro, só porque tem consciência, já lembrou quem era Lázaro. Ele não teve dúvida, ele sabia quem era Lázaro, e sabia quem era Abraão. Ei, pai Abraão, faz um favor para mim, estou parafaseando, para a gente entender o texto, faz um favor para mim, pede que Lázaro, molhe aí, a ponta do dedo, um pouquinho de água, e coloque aqui na minha língua, porque aqui o negócio está complicado. Aí o pai Abraão dá uma resposta assim, dizendo, olha, o negócio é o seguinte, existe uma divisão entre você e ele. Os que estão aí não sobem, e os que estão em cima também não descem. Cada um escolheu o seu destino. Lázaro, enquanto estava vivo, só recebia, é, esculacho, desprezo, mas ele fez uma boa escolha enquanto estava vivo. E aqui ele está desfrutando do centro Abraão. Agora o rico, que esbanjava a riqueza, que era cheio de pompa, agora estava nesse lugar que a Bíblia está apresentando. E eu estou pregando, consciente e sofrendo, sendo atormentado. Esse lugar, meu irmão, é um lugar de plena consciência. Esse lugar da minha Bíblia diz, que é um lugar de tormento. Ele já diz, Lucas 16, do 23 ao 28. Esse lugar é um lugar de trevas. Jesus diz que ali, o fogo queima, o verbo não morre, e a rangelha de dentes. esse lugar também, é um lugar de eterna separação. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Ou seja, está ali, está separado. Não tem socorro, não tem ajuda, não tem santo, não tem São Joaquim, não tem São Pedro, não tem Maria, não tem Nossa Senhora. como alguém ensina, dizendo, você vai para um lugar, e fica lá esperando, até vão ver se você consegue, amortizar ali as suas dívidas, e você sai de lá, revigorado. A Bíblia já repudia essa doutrina, aqui cai por terra, ou escolhe servir a Deus, e se Jesus vier agora, ou eu bater com a eternidade, eu estar com Ele para todo o sempre, ou eu corro as consequências, de viver uma vida que não agrada a Deus, e ir para um lugar como esse. A Bíblia também diz, que esse lugar, é um lugar de miséria intensa. Mateus 13, 42. Lá, não tem flores, não tem água, não tem árvores, não tem criança, não tem nada. É um lugar totalmente escuro, um lugar onde você está ouvindo, pessoas desesperadas, gritando, ao ponto de quase morrer, escuridão, sensação de tormento, coisa horripilante. Mas esse lugar existe. É uma mensagem chocante mesmo. Esse lugar existe. e esse lugar está cheio. Você sabia que há mais população no inferno do que no céu? Mas como é que o senhor pode dizer isso, pastor? Aqui o nosso texto nós vimos, olha, entra pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa o caminho que conduz a perdição. E muitos são que entram por ela. Olha o versículo 14, Jesus falando, porque estreita é a porta e apertada é o caminho que leva a vida. E são poucos. Esse lugar, irmão, é o lugar que tem mais pessoas no inferno do que tem no céu. Esse lugar, nos dias de Noé, salvou apenas oito. Uma geração de quando o Cus de Núcleo morreu por causa da escolha. Esse lugar, para a gente ter uma ideia de estatísticas, nos países que a gente pode pregar o Evangelho, só para ter uma comparação, quando tem um país que prega o Evangelho, 40 são pagãos. É 40 por 1 a diferença. Nós estamos vendo, irmãos, que existe um paradoxo nesse lugar. Porque tem muita gente que pensa que vai chegar no céu e na realidade acaba no inferno. É uma mensagem chocante mesmo. Tem muita gente que às vezes a gente está em volta da urna e fala olha, coitadinho, que maravilha, foi para o céu. E às vezes não foi para o céu. Esse lugar é um lugar que tem muitas pessoas que às vezes dentro da igreja, estão dentro da igreja, mas não tem conduta de cristão. se veste, se veste, anda, prega a Bíblia, canta, está no grupo, até ensina, está pregando, outros dirigindo a igreja, mas no fundo, no fundo, são pessoas que não têm condutas, não têm o seu nome escrito no livro da vida. nós vivemos os dias, meus irmãos, que nós estamos cheios de pessoas que estão no público como grandes líderes, mas são pessoas que não têm compromisso com Deus. e eles estão dizendo que vão para o céu. Então, uns que estão garantindo até um pedaço no céu, tem uns que dizem que por causa da tua oferta, você já garantiu o lugar. E às vezes nem ele mesmo tem lugar garantido. Essa realidade do inferno existe. Até pessoas que têm bom moral, pessoas de moral, a pessoa que não bebe, a pessoa que não fuma, a pessoa que não prostitui, a pessoa que... Nossa, aquele homem é uma benção, eu quero mais uma benção, um bom cidadão, mas se não aceitar Jesus Cristo como salvador, também vai para lá. Jesus, meu irmão, eu estou trazendo a mensagem de Jesus. Talvez não não é uma mensagem para a gente pular, mas é uma mensagem para eu refletir aonde está o meu coração. Qual é o segredo do meu coração diante dessa pergunta? Aonde eu vou passar a eternidade? porque Jesus pode vir para mim daqui dois minutos. Eu estou aqui forçando o meu coração, daqui a pouco ele pega, dá um sossego e eu... E aonde eu vou passar a minha eternidade? Jesus, quando ensina o seu evangelho, irmão, Jesus veio ensinar para um povo que era conhecedor das leis de Deus. Jesus veio pregar para os judeus, mas os judeus sabiam acerca de Deus. Jesus veio justamente para colocar diante deles a falha deles no sentido de cumprir aquilo que eles deveriam cumprir. E trazendo para os nossos dias, nós estamos vendo os dias que nós podemos dizer que somos o maior movimento pentecostal do mundo. a Assembleia de Deus do Brasil para não falar das outras. Mas o que adianta isso? Se a minha condição diante de Deus não vale aquilo que eu estou pregando. Você entende o que eu estou dizendo, meu irmão? É, Deus. Não adianta eu ter carteirinha, não adianta eu frequentar culto, não adianta eu só estar aqui e nada vai acontecer. Aleluia, Jesus. O que eu preciso na verdade é reconhecer Jesus Cristo como meu salvador. É viver uma vida que agrada a Deus. É renunciar às coisas desta vida. Eu sei que nós somos falhos, somos errantes. Até o apóstolo Paulo, um grande escritor de três epístolas, conhecendo como apóstolo da graça, ele diz, dos pecadores eu sou o pior. Porque Paulo entendia que há uma guerra espiritual sendo travada. Mas como é que nós vencemos, pastor? Nós vencemos de acordo com a decisão, a opinião que eu tenho acerca de Deus. Eu escolho na luta, na dificuldade, nas falhas, mas eu quero te servir, Senhor. é dia a dia nós carregamos a nossa cruz e nos credenciamos dia a dia a chegar à eternidade com Deus. Glória a Deus, aleluia. E o maior problema, irmão, que o inferno não é o pior lugar. O inferno não é o pior lugar. porque a Bíblia diz no livro de Apocalipse quando o milênio estiver para acabar, isso é escatologia bíblica, Satanás está preso, Satanás vai ser liberto, ele vai enganar o homem que estava ali mil anos vivendo a vontade de Deus, Jesus na terra e ensinando a igreja glorificada. mas o povo vai se virar contra Deus e a Bíblia diz que do assopro da boca de Deus todos morrerão carbonizados. Aí Jesus vai pegar o diabo e vai inaugurar como já inaugurou uns dias antes, uns anos antes, o lago de fogo que é pior do que o inferno porque a Bíblia diz que o falso profeta, o anticristo, eles foram pegos vivos e jogados no lago de fogo. Acabou os mil anos, a Bíblia diz que Deus pega o diabo e joga no lago de fogo. Todos aqueles que se revoltaram contra Deus também serão jogados no lago de fogo. E a Bíblia diz que Deus pegará o inferno e jogará também no lago de fogo. A eternidade, meu irmão, um dia eu vi um pastor pregar e até hoje eu não esqueço, ele diz assim, que a eternidade está de mim a um metro e vinte. Aí ele explicou o que seria esse um metro e vinte. Ele diz que o homem, o seu passo, mesmo ele sendo um homem alto ou uma mulher alta, o máximo que o passo dele pode dar é de um metro a um metro e vinte. Então ele convicciona o homem a dizer, a um passo você direciona se você vai à eternidade com Deus ou você vai ver a eternidade longe de Deus. Um passo que eu dou fora, eu posso perder tudo aquilo que eu conquistei, mas um passo que eu dou dentro, eu também posso alcançar aquilo que Jesus preparou para mim. a realidade do inferno irmão, ela está aos nossos olhos. E essa mensagem não é uma mensagem que eu preparei para nós essa noite, é uma mensagem que Jesus ensinou. Porque não se pode falar de inferno mais. Não se pode falar de pecado, não se pode falar de diabo. tem igreja que não pode falar mais nada sobre isso. Mas aqui nós falamos. Porque alguém fala assim, pregue amor, pastor, o maior amor está revelado que a palavra de Deus passou a louvor. A palavra de Deus já é o verdadeiro amor de Deus. E Paulo deixa no Espírito que Deus, não usurpou ser igual a Deus, pelo contrário, ele se despiu. de toda sua majestade e glória e veio na pior estágio como o homem nasceu de mulher e morreu de morte e Paulo continua, vírgula, e morte de cruz. Porque só Jesus vinha até o homem encarnar o homem já era uma humilhação. mas Paulo dá uma vírgula e fala em morte de cruz. Sabe por quê? Porque existia uma lei que dizia que todo aquele que morresse na cruz era maldito. Então Jesus foi mais além ainda. Jesus foi feito na cruz como um maldito, um malfeitor, mas o propósito de Jesus era revelar esse amor através da sua palavra de zano. Eu morri, eu paguei o preço porque eu quero vos levar a estar comigo por toda a eternidade. Então a realidade do inferno existe. Há um lugar que agora está cheio de pessoas desesperadas. E não é um hospital não. Não é uma clínica de sanatório ou um hospital de doido psiquiato. Tem lugares que pertencem a esse lugar aonde as pessoas estão ali conscientes, meu irmão. Você sabe o que é isso? A pessoa está em um lugar consciente, sofrendo e sabe que está ali porque não as ouviu uma voz. Quantas pessoas que estão lá agora e estavam nos cultos ouvindo a palavra e não quis. Quantas pessoas que estão lá agora que a vizinha da direita pregava vai para a igreja Jesus tem uma obra e banalizaram a palavra de Deus? Quantos filhos que estão lá agora e não ouviram a voz da mãe dizendo olha muda tua vida se consagra siga Jesus de verdade agora estão lá chorando é misericórdia quando os pastores que pregavam o falso evangelho corrompiam o povo extorquiam a igreja agora estão nesse lugar chorando clamando dizendo eu tinha a palavra da verdade mas fui falto o inferno é uma realidade meus irmãos por que que o senhor está falando sobre o inferno pastor por que que Jesus falou sobre o inferno pastor por que tem inferno na bíblia pastor é porque Jesus quer que a gente não vá para lá verdade porque é um lugar de separação eterna com Deus e quando o inferno for jogar no lago de fogo a pior coisa não é não é às vezes você não vê Deus a pior coisa para o homem é a a separação eterna de Deus e eu nem sei como explicar isso mas ali muitas pessoas por entorno de eternidade chorarão clamarão rangerão seus dentes de pavor mas estão separados eternamente de Deus é por isso meus irmãos que a bíblia diz se hoje pois ouvir a voz de Deus não endureçais o vosso coração eu não estou preocupado se eu vou receber o convite para pregar e outras irmãs eu estou pregando o que a bíblia ensina e eu quero o meu desejo da minha casa da minha família e aqueles que estão à minha volta é estar com Jesus para toda eternidade sabe por quê porque eu quero eu quero ter a consciência tranquila de um dia eu colocar diante de Deus para Senhor Deus Senhor Jesus aquilo que o Senhor me deu como ministro eu não me tem nada de mim não tenho não tenho sangue de culpado em cima de mim irmãos tudo aquilo que nós podemos fazer nós devemos tomar a decisão devemos pregar a Jesus Cristo devemos pregar o Evangelho como é porque essa realidade existe e tem muita gente sofrendo chorando nessa hora desesperada e o pior irmão que aqui enquanto nós estamos em vida nós corremos para o pastor nós temos um conselho nós nos reconciliamos às vezes você volta para a igreja e aí o Espírito Santo Deus através do Espírito Santo você é restaurado você recebe o perdão dos seus pecados você é recebido na igreja você está em comunhão com a igreja você sente a presença de Deus mas tem pessoas que daí um tudo mas para esse já não tem mais solução irmãos ficar fora ou sofrer longe da presença de Deus para toda eternidade eu não sei nem como expressar isso para os irmãos mas Deus nos trouxe aqui nesta noite e o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é aquele que nos credencia através de Cristo a uma mansão celestial Jesus diz eu sou o caminho Jesus também diz eu sou a verdade e Jesus também diz eu sou a vida Jesus estava dizendo vida eterna encontra-se nele entrando pela porta caminhando pelo caminho guardando a verdade do Evangelho um dia nós através da equipe estaremos lá e entraremos no céu por lá de dentro o céu também é um lugar que a gente não sabe descrever mas pela fé no nosso Senhor nós aguardamos essa bem-aventurada esperança que é o aparecimento de Jesus Cristo nosso Senhor nos ares e a vida é isso nós voaremos ao seu encontro e estaremos com ele para todos sempre você recebe essa palavra na vida de Deus convido você a ficar em pés nesse momento o orar já nos manda parar se porventura você entrou aqui nesta noite e quer receber uma oração ele sabe essa palavra falando com você e você sentir de Deus eu te convido aqui eu quero orar com você nesta noite ele sabe você precisa ir na sua caminhada você quem sabe está distante quem sabe por um momento parou e sentiu a palavra de Deus bater na tua porta no teu coração se você quiser eu quero orar por você nesta noite sabe por que irmão porque o amanhã para nós não nos pertence ao mesmo tempo que aqui estou daqui a pouco alguém pode ligar para você olha vamos no velório do pastor que o pastor bateu as cachuletas a vida do homem é assim o salmista diz assim que a vida do homem é como a flor que nasce e ela cresce e quando ela cresce ela desabrocha da flor mas daqui a pouco a mesma flor que desabrochou ela começa a murchar e quando ela murcha ela seca e depois que ela seca ela cai no chão e daí ela é arrastada para o lugar de desfecho assim é a brevidade da vida do homem hoje nós estamos aqui cheio de força cheio de vigor mas o amanhã a nós não pertence é por isso que Jesus disse que a eternidade depende da decisão que eu faço hoje e se eu aceito Jesus como salvador hoje Jesus Cristo automaticamente escreve meu nome no livro da vida e aquilo que a morte ou alguma coisa vier ou Jesus Cristo vier buscar a igreja isso me credenciará a eternidade com o Senhor tem alguém? se tiver eu quero orar nesta noite se tiver quiser vir aqui a frente eu quero orar por você nesta noite se não tem também eu quero convidar os irmãos que porventura estão enfermos tem alguém que está enfermo e quer receber uma oração? Rodrigo olha que besta olha que maravilha e essa palavra falou teu coração? que maravilha e a gente as vezes está aqui lutando lutando será que eu prego essa palavra mesmo? será que eu prego em Deus é o conhecedor de todos que maravilha nós estamos estourando por vocês se você crer a Bíblia diz que o nosso nome é escrito no livro da vida e de lá ninguém tira mais tá bom? porque tudo isso que eu preguei é que é uma realidade tem muita gente que esconde por causa de favorecimento mas a Bíblia está aqui pra quem quiser ler e o Espírito Santo é aquele que esclarece amém? glória a Deus tem gente que fala assim eu não entendo a Bíblia mas leia a Bíblia e pede pro Espírito Santo esclarecer que ele vai esclarecer e vai te dar essa exposição da vida eterna tem mais alguém? tem mais alguém? aleluia tem mais alguém? então nós vamos clamando para a vida do Rodrigo que toma essa decisão nesta noite Senhor nosso Deus nosso Pai em nome de Jesus fez o teu filho Senhor mais uma vez descemos na tua presença e a tua palavra a Deus foi pregada Senhor e eu quero a Deus apresentar nesta hora Senhor a vida do Rodrigo nas tuas mãos Senhor que nesta hora Senhor toma Senhor Deus uma decisão Pai de te servir eu te peço nesta hora Senhor escreva Senhor Deus o nome do Rodrigo ó Pai no teu livro ó Pai Senhor meu Deus que o teu Espírito Santo também venha sobre ele nesta hora ó Pai iluminando guiando orientando ó Pai e que as palavras Senhor Deus que foi pregada nesta noite ó Deus venha estar no seu coração ó Pai que o diabo se Deus não roube Senhor mas que essa palavra produza fruto e fruto ó Deus que glorifica o teu nome Deus eu repreendo Senhor todo mal todo levante do aniversário ó Deus contra a vida do Rodrigo ó Pai te peço Senhor confirma Senhor meu Deus sustenta ele na tua presença dá esta vitória pra ele ó Deus e dê esperança contigo Senhor dando adeus a ele ó Pai a partir deste momento Deus a salvação a certeza da salvação da tua alma Senhor assim ó Pai eu oro Senhor te agradecendo chubilando e alegre por esta alma Senhor que se rende aos teus pés nesta noite esta é a minha oração em nome de Jesus Amém 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 a melhor decisão